Tá vacilando a lenda quando eu já tô pronto pra meter o pé Parece que perdeu o juízo, eu não sei o que te deu mulher Era prendada, arrecadada, juizada, bela ídola Fazia tudo no horário, mas depois de uns tempos pra cá Só quer pagode, homem é que pode Eu indo trabalhar e você voltando da balada Tá feito louca, dando mancada Agora vive assim tão desprecente, não quer mais saber de nada Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Quando a mulher vai cuidar desse preto cheiro hoje que um dia foi seu Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Fica sozinha na fossa e nesse buraco que tu se meteu Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Outra mulher vai cuidar desse preto cheiro hoje que um dia foi seu Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Fica sozinha na fossa e nesse buraco que tu se meteu Tá vacilando ali na conta, eu já tô pronto pra meter o pé Parece que perdeu o juízo, eu não sei o que te deu mulher Era prendada, recatada, juizada, bela e do lar Fazia tudo no horário, mas eu puse uns tempos pra cá Só quer pagode, homem é que pode Eu indo trabalhar e você voltando da balada Tá feito louca, dando bancada Agora vive assim tão desprecente e não quer mais Vem, vai lá, cuba Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Outra mulher vai cuidar desse preto cheiro hoje que um dia foi seu Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Fica sozinha na fossa e nesse buraco que tu se meteu Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Outra mulher vai cuidar desse preto cheiro hoje que um dia foi seu Sou eu, então você perdeu, meu amor, então você perdeu Fica sozinha na fossa e nesse buraco que tu se meteu Então você perdeu, meu amor, então você perdeu Fica sozinha na fossa e nesse buraco que tu se meteu